Mergulhe hoje no universo das orações poderosas, orações que tem o poder de transformar a sua realidade. Adquira agora, links na descrição. Espírito Santo, neste momento venho fazer aqui a oração para acalmar o meu coração, porque, confesso, ele anda muito agitado, ansioso e, às vezes, triste por situações difíceis que passam em minha vida. Sua palavra diz que o Espírito Santo, que é o próprio Senhor, tem como papel consolar os corações. Então, te peço, Espírito Santo Consolador, venha acalmar o meu coração e me fazer esquecer os problemas da vida que tentam me derrubar. Vem, Espírito Santo, sobre o meu coração, trazendo consolo e faça com que ele se acalme. Preciso da sua presença em meu ser, pois sem ti eu não sou nada, mas com o Senhor eu posso todas as coisas do Senhor Poderoso que me fortalece. Creio e declaro, em nome de Jesus Cristo, assim, Meu coração se acalme, meu coração se acalme, meu coração se acalme, meu coração receba paz, alívio e refrigério. Amém.